Giro das novelas, segunda-feira, dia 17 de maio, às 7h45 da noite. No YouTube, Guigo Noveleiros, Instagram, Guigo Noveleiros, mais almanac latino, Facebook, Guigo Noveleiros e Guigo TV. Vamos falar sobre novelas do TLN e SBT, Amores Verdadeiros, Três Vezes Ana, Triunfo do Amor, Destilando o Amor, A Feia Mais Bela e Apaixonando-me por Ramon. Até lá!